Você acredita em maldição ou pelo menos quer saber o porquê a Princesa de Gales, Catarina, não queria o título de Princesa de Gales? Vem que eu vou te contar. Eu sou Edu Coutinho e este é o Hora da Resenha. Se inscreva, curta, compartilhe, comente e ative as notificações. A biografia da Princesa de Gales, Catarina ainda continua reverberando alguns detalhes bem curiosos da vida da discreta Kate Middleton. Afirma que Kate hesitou em ter esse título Princesa de Gales. Por muitos anos ela achava ou ela acreditava que atribuir este título para trazer Diana e comparações que ela não tem paciência ou acha meio que fora do comum. E que viver com este peso seria muito ruim para ela. No caso, psicologicamente, que ter a sombra sua sogra ou de ser comparada sempre é algo que ela não se sentia bem. Para muitos, este título é amaldiçoado por conta da história de algumas princesas que viveram aí quando tiveram este título Tragédias. Além de Diana, existem outras princesas que a vida não foi nada fácil e eu listei para vocês o nome dessas princesas amaldiçoadas. Entre aspas, tá bom gente? A primeira da nossa lista é Anne Neville, que foi em 1470 que ela assume o título por casar com o príncipe de Gales, Eduard. Ele era filho do rei Henrique VI, portanto ela se casa, mas a vida já começou bem atribulada, porque o marido dela morre e deixa ela viúva, a princesa de Gales viúva. Ficou durante um ano e ela sofreu bastante, porque o que seria dela agora? Mas ela se casa com o rei Richard e ela se torna a rainha com sorte. Mas a vida dela é muito atribulada. Depois vocês pesquisem, é uma história cheia de altos e baixos e ela morreu muito cedo, relativamente morreu muito cedo. Mas ela teve uma vida bem complicada desde o momento do título Princesa de Gales. Podia ser uma coincidência? Essa lista cresce. Vamos para a próxima. Essa é famosíssima até os dias atuais. Catarina de Aragão, espanhola, vindo de uma família real, poderosíssima, filha do rei Fernando e da rainha Isabela de Castela. Ela foi prometida desde do ventre, praticamente, para o futuro príncipe de Gales, herdeiro do trono do Reino Unido. O príncipe Arthur. Bem, esse casam adolescentes, mas esse casamento não foi presencial. Ela vai para lá e quando ela chega, o príncipe Arthur morre. E ela fica viúva. E os dois não tiveram nem uma conjunção carnal, para dizer isso. E aí teve um grande impasso, porque ela ficou ali um tempo, porque a igreja católica ficou esperando para saber o que fazia. E o rei Henrique VII, o pai de Arthur, não queria devolver. O dote já tinha sido pago, ele já tinha recebido. Ele queria fazer uma outra manobra. Então, ele convoca o Vaticano e o Vaticano libera o casamento, já que não houve conjunção. Eles provam que não houve nada. E ela se casa com quem? O rei Henrique VIII. Uma das maiores figuras emblemáticas e, vamos dizer, problemáticas do Reino Unido. Inicialmente, ele se apaixona pela ex-esposa ou pela viúva do irmão Arthur. Os dois ali têm um match inicial e eles começam a ter uma vida boa de casados. E o sonho dele era ter um filho homem. Então, neste meio tempo, eles ficam aí, então, esperam um filho e vem uma filha. Depois, ela tem outros filhos, vão morrendo. A história dela é bem dramática. Após um tempo, o rei Henrique VII morre e o Henrique VIII acende o trono. E ele começa a não poupar a sua esposa. E ele começa, então, a querer separar e a difamar, dizendo que ela tem outros mariantes. Cara, é uma história bem pesada. Aliás, as seis esposas dele são todas, assim, castigadas por um homem pesado. E aí, ela torna-se um mártir. Mas ela se torna rainha com sorte. Mas a vida dela vem de abaixo, desde que ela assume aí este título. Vou pular um pouco, né? Porque a era medieval tem as rainhas que começam a governar. A rainha Elizabeth I e etc. Agora, vamos para a princesa Alexandra da Dinamarca. A Alexandra da Dinamarca, gente, era belíssima. Ela foi destinada, a rainha Vitória escolhe ela para ser ali a esposa, né? A coisa com Eduardo VII. Este é um rei conhecido por ser traidor. Pula cerca. Uma vida devassa. E ela, como a princesa de Gares, passou vários, mas muitas vergonhas. Porque o marido não tinha nenhum escrúpulo em respeitar o matrimônio. Ou pelo menos fingir, né? Sendo que uma das amantes dele era, menos que a tataravó da rainha Camila. E aí, a princesa de Gares, na época, porque a rainha Vitória demorou no trono, como a rainha Elizabeth II teve problemas, teve depressão, perdeu filhos e teve doenças. O rei transmitiu uma doença para ela e ela ficou doente por um bom tempo. E ela também tinha traços de saúde mental bem tristes. É uma vida trágica. E o povo gostava muito dela. Muito, mas muito. Após ela, veio a rainha Melri. Ou a rainha Maria. Ou a rainha Maria de Tec. A rainha Melri, apesar de ser uma figura bem emblemática e forte na família real, começou bem trágica a história dela também. Ela perdeu aí o seu noivo. Isso mesmo, né? O Albert. Que seria o seu esposo. E ele era o príncipe de Gales. E aí, ela, então, perde ele por conta de uma pneumonia. Estava tendo ali gripes, né? Um tempo frio. O Albert tem umas histórias também bem curiosas, porque ele é apontado por várias historiadores, como sendo um filho ali da Alexandra e do Eduardo VII, como a sexualidade dele desperta a curiosidade, e também as histórias envolvidas como serial killer de ex-tripador. Muitos acharam, por muito tempo, e ainda existe, essa ideia de que ele foi o responsável. Corridos naquela época. Então, ele era um dos principais nomes casando com o irmão, o George V. E aí, eles formam a família, e ela vê aí a abdicação do filho. Então, ela tem uma vida, vamos dizer, não tão trágica, mas quase não entra na família real. Então, já seria uma tragédia. A avó da rainha Elisabeth II, muito conhecida por um ato bem peculiar de ser uma creptomaníaca. Uma mulher forte, decidindo até o futuro da família Romanov. Reza a lenda que ela não aceitou, ou fez o rei declinar de trazer essa família para dentro da monarquia britânica, ou fazer o exílio. Escreva, curta, compartilhe, comente, ative as notificações. E para fechar, este ciclo, Diana, a princesa de Gares mais dramática de todos os tempos, ou pelo menos da era moderna. Diana é de uma família nobre, Spencer. Estava destinada a dar filhos com sangue britânico. Esse era o objetivo de Diana, nada romântico. Charles assume o compromisso, casa com Diana, mas já tinha o seu amor decidido por a rainha Camila. Bem, esse triângulo amoroso abalou a sociedade e a monarquia britânica. Diana passou por dificuldades de saúde mental, como bulimia, teve problemas de depressão pós-parto. Isso tudo quando ela era princesa de Gares, já que ela nunca chegou a ser rainha. Ela mesmo disse que ela nunca seria rainha, e sim seria rainha do povo. Uma das princesas que eu relatei aqui mais emblemáticas, eu acredito que ela e a Catarina de Aragão são as princesas de Gares que foram aí nos seus respectivos momentos mais dramáticas. Ela perde a vida em 1997, no dia 31 de agosto. Vai agora! 31 de agosto de 1997, deixando o mundo chocado. Até hoje, Diana é lembrada por sua vida e por tudo que ela passou. Bem, e agora temos Kate, ou simplesmente Catarina, a princesa de Gares, que queria ser apenas a duquesa de Cornualha, a duquesa de Cambridge, e correu, de certa forma, do título mais emblemático, amaldiçoado. Você acredita nisso tudo? Após que ela assumiu este título, realmente aconteceu várias coisas estranhas para a nossa amada e estimada Kate Middleton. Para vocês aí, comentem, vocês acreditam em coincidências, ou maldição, ou algo realmente bem pesado no título de princesa de Gares. Eu sou Edu Coutinho. Fui!